Você percebe que aqui eu tenho um sistema solar, um ladrão de joule, uma placa controladora que vai controlar essa tensão que vem da placa e manda para a bateria só os 4.2 volts aqui para manter ela carregada. Então, nada mais nada menos, nós temos aqui um circuito ladrão de joule solar, galera. Então observe, vou ligar aqui o multímetro, vamos ver a tensão da bateria. Então essa bateria está com 4.1 aqui, 4.151 milivolts. Então está carregando, observe que a placa não está totalmente no sol, apesar que o dia está até, ó, só dourado. Mas se eu virar a plaquinha para baixo, ó, quando não tem mais luz solar, ele aciona aqui o ladrão de joule. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, acionou aqui os leds, ó. Ó, quando está totalmente escuro, ó, altera a mão, ele apaga a luzinha lá do ladrão de joule, ó. Ó lá. Está vendo? Ó. Ó. Quando aciona, ele consome aqui a tensão. Está vendo? Vou ver se eu consigo colocar esse circuito aqui todinho no sol. Para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, primeiro eu vou para um local, para um lugar que não tenha claridade. Eu já uso essa plaquinha aqui há muito tempo para fazer carga do meu sistema aqui, carrega minhas baterias. Ó, então vamos para um lugar que não tem, que não tem luz solar, do sol, né, ambiente. Ó, vamos para um lugar escuro. Ó, já está funcionando aqui, ó. Ó, para um lugar escuro. Ó. Espera aí. Ó, quando bata claridade, ele já desliga automaticamente. Então aqui estou em um lugar escuro. Ó, aqui o canto escuro. Pronto. Está aqui. Não sei se ele desligou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, desligou aqui um fio. Espera aí. Ó, desconectou aqui esse fio aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Está expondo para cá. Aqui, ó. Realmente saiu o fio. Então como vai ter a luz da câmera, ele já não vai ligar, porque a luz da câmera está batendo aqui em cima da placa. Está um circuitozinho bem da hora aí. Para, se você quiser montar o seu aí. Né, as caixas, bacana também. Ah, está muito... Só lembrando aí para a galera que aqui é um ladrão de joalho comum, viu? Um ladrão de joalho comum aí. É comum. Qualquer ladrão de joalho que você bota aqui, ele vai funcionar. Entendeu? Aqui. Aqui é uma plaquinha controladora. Vou deixar o link na descrição do vídeo para você montar essa plaquinha aqui, ó. Olha lá. Olha aí, ó. Já funcionou. Está vendo? Já está funcionando aqui, ó. Ladrão de joalho aí, ó. Ladrão de joalho solar. Está vendo? Faz uma luzinha até boa. E, ó. Faz uma luzinha até boa. Só lembrando que... É... Ó, botei a própria luz aqui, ó, já. Ó. A plaquinha aqui, ó. Ó. Recebe o brilho. Ela diminui ali, porque... Então, é isso aí, galera. Está vendo aí, ó. Show de bola. O projetozinho. Vou colocar lá no... Coloco lá no sol. Ela vai desligar. Quando bater o sol, a claridade em cima... Ó, está apagando aqui os LEDs. Vou aproveitar e vou pegar aqui o... O multímetro também. Vamos lá. Vou pegar todo mundo junto aqui. Aí você monta a plaquinha controladora. Ou você compra... O mini MPPT. Para você montar o seu projeto. Deixa eu colocar aqui, ó. O multímetro. Aqui, ó. Aqui. A plaquinha está aqui, ó. Deixa a placa aqui. Só lembrando que não está nem muito quente aqui o sol, mas... Só uma pequena demonstração para vocês verem aqui que funciona. O multímetro já está todo arrebentado. O tanto está fazendo esses testes aqui. Aqui, ó. Botar o negativo aqui. Positivo aqui. Fure aqui para o imoldeiro. Aí, ó. O multímetro aqui não ajuda a nós não também, esse trem. Mas, ó. Está carregando bem. A bateria... Está carregando muito bem. Muito bem mesmo. E olha que nem está... Muito sol assim, hein. Está nublado. Não vai não. Eu não vou conseguir não mostrar, não. Esse multímetro aqui é... Essa tela aqui é... Muito ruim. Está muito suja também. Quase não dá para ver nada aqui. Não dá para ver não. Nem assim dá para me ver direito. Imagina vocês aí. Terrível. Vou ter que comprar o multímetro. Porque esse aqui... Nem eu estou vendo. Nem eu estou vendo esse trem. É... Troço ruim. Esse aqui está 4.165 volts. Milivolts ali. Está vendo? Então, está carregando de boa aqui, galera. Então, está aqui. O projeto. Está show de bola. Mais um projeto diferente daquele lá que eu estava mostrando para vocês lá. Com o... O mini MPPT, né. Vamos botar lá para a bancada. Depois... Eu deixo ele carregando aqui para me ver. Eu fiz teste com o outro lá e deu super certo. Super certo. Funcionou 100%. Carregou muito bem. Carregou muito bem. Aquele mini MPPT que eu comprei na China. E aqui é o controlador de carga caseiro. Isso aqui você não compra nada. Isso aqui você mesmo faz. Então, está aqui. Deixa só eu... Arrugando isso aqui. Tem esse monte de fio aqui, mas... Isso aqui é de menos. Isso aqui é da plaquinha. Isso aqui, ó. Aqui é o fio de alimentação que vai para o adão de joule. Pronto. E aqui... Aqui vai carregar a bateria. Então... Está aqui, ó. Então, nesse momento aqui ele está carregando a bateria. Do jeito que está aqui, ó. Aí se não tem mais luz, solar... Ó. Ele já aciona aqui os ledzinhos. Ó. Se a luz bate na placa, ela vai desligar isso aqui, ó. Isso aqui desliga. Ó. Está ligado. Mas quando a luz do sol bater em cima da placa, ela desliga. Ó. Saiu aqui, ó. O fio. Aqui, ó. Hum. Deixa eu virar aqui a placa para baixo. Ó. Então, está carregando aqui, ó. Então, é isso aí, galera. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa plaquinha. Eu vou dar uma olhada se eu fiz vídeo-aulo dela. Eu não sei. Não estou lembrado. Já faz tempo que eu montei essa plaquinha aqui. Para me carregar minha bateria. Para carregar a bateria, é... Para me carregar nas plaquinhas solar, né? Essa daqui. Eu não sei se eu fiz vídeo-aula dela. Não sei nem se eu tenho. Vou dar uma olhada aqui no meu canal. Se tiver, eu boto na descrição do vídeo essa plaquinha. Se não tiver, aí eu não sei como é que eu vou fazer. Mas, é isso aí. Uma plaquinha só já é o suficiente para você carregar sua bateria de lítio. Apenas uma bateria. Pode ser duas também, não tem problema. E aqui está o ladrão de joule. O ladrão de joule é opcional. Você vai usar o ladrão de joule ou você vai usar apenas um LED. Mas você decide. Você vai usar um LED, você não vai usar... Que tem uns LED que funcionam com 4 volts. Você compra aqueles LED e coloca. Aquelas plaquinhas lá, aquele sistema solar que tem. Tem uns LED lá. Então, você tira e coloca aqui. Então, você faz que nem eu aqui. O ladrão de joule aqui. Vai funcionar também. O tempo que leva isso aqui funcionando, eu não sei. Porque eu tive a ideia de fazer essa ligação agora. Tranquilo? Mas, daqui você tem que estudar. Você tem que quebrar a sua cabeça aí. Tranquilo? E mão a obra. Não é só querer pegar prontinho não, galera. Tem que quebrar a cabeça mesmo. Entendeu? Tem que fazer. Dá erro. Faz. Desfaz. Entendeu? E aí, eu faço aqui. É quebrando a cabeça. Eu não pego prontinho não. Isso não. Eu vou quebrando a cabeça. Devagarzinho. E aí, até que eu chego lá. Essa ideia de pegar prontozinho, isso aí não dá certo não. Tem que quebrar a cabeça mesmo. Tem que estudar mesmo. Aí, tá aqui. Eu não vou fazer teste de duração. Porque eu não sei. Né? Se eu vou ficar com isso aqui, eu vou desmanchar. Porque assim, eu sempre desmancho o projeto. Eu sempre tô renovando. Então, né? Não é um negócio fixo não. Mas, funciona até aqui. Certo? Depois aí, quando der, eu faço aí um testezinho. Aí, é de durabilidade pra mim ver. Quanto tempo ele fica. Aí, ó. Botei a plaquinha pra baixo, ó. Aí, funciona. Show de bola. Então, deixa aí. Não tá no sol. Mas, já funciona. Vocês viram aí que funciona muito bem. Carrega. Ele carrega muito bem também. Então, tá aí, ó. Show de bola. Tranquilo? Então, é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo.